Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje vou falar sobre stop, que é exatamente a saída das operações que dão errado para quem utiliza análise técnica na tomada de decisão, portanto estou falando aqui de operações de curto prazo não de longo prazo, não de scalper e sim de operações day trade, imagino que muita gente utiliza análise técnica para fazer esse tipo de operação e também swing trade, no máximo a posição de algumas semanas ou meses aonde você toma a decisão se baseando no preço, ou seja, utilizando um gráfico, utilizando análise técnica pois bem, uma estratégia consistente de análise técnica, ela precisa conter algumas coisas o ponto de entrada numa compra, o ponto de entrada de uma venda, alvos para operações ou seja, você precisa antes de entrar na operação imaginar o que fazer se aquela operação der certo até onde você vai levar, quando vale esticar uma operação para ver se você consegue com ela um retorno que vai pagar 10 operações que der errado e você precisa também ter, antes de entrar na operação, um ponto de saída quando a operação vai dar errado, por que vai dar errado é importante frisar aqui, se você está no início dos seus estudos que a análise técnica não trata de certeza absoluta e sim de probabilidade então você observa um determinado movimento e dali você tira uma expectativa por exemplo, é mais provável que o mercado suba ou que tal ação suba a partir desse ponto então você resolve comprar, define um alvo e fala eu admito que estou errado, que o mais provável não aconteceu se o preço, por exemplo, se eu estiver comprando cair a partir de certo ponto aqui eu vou cair fora da operação você precisa então conhecer, antes de entrar na operação aonde você vai comprar ou vender qual é o tamanho que eu espero do meu lucro, caso ele venha e o tamanho máximo de prejuízo, caso ele venha até para você definir com quanto capital você vai entrar naquela operação todas as minhas estratégias têm exatamente uma rota de fuga que eu chamo, o ponto de sair se der errado e eu utilizo para definição desses pontos um misto do que eu aprendi com teoria de Dow com teorias de onda de Eliott e também no livro do Alexander Helder onde ele fala das três telas eu vou ficar nesse vídeo focado exatamente nessas teorias tentando explicar um pouco dos porquês do ponto de stop em tal lugar e porque depois de um tempo a gente vai mudando esse ponto de stop não vou me concentrar da necessidade de usar stop eu acho que se você começa a gostar de análise técnica na primeira e na segunda operação que você não sair porque achou que ia voltar e aí você... o prejuízo que você antes tinha como calculado passa a ser um prejuízo que você não tem mais como calcular porque você não saiu da operação aquilo se transformou na bola de neve você aprende que isso é essencial para quem está nesse mercado então... e tem um monte de vídeo falando sobre isso inclusive meus, tá? então eu vou ficar mais com a mão na massa explicando exatamente o meu pensamento em relação à colocação de stop o porquê de colocar em tal lugar e o porquê de depois a operação começar a andar a gente mudando esse stop para alguns pontos então eu vou começar falando do setup do Alexander Elder na estratégia do Alexander Elder onde ele fala de três telas ele gosta muito de utilizar uma separação de tempo gráfico de cinco então ele usa o gráfico de um minuto de 15 minutos e de 25 minutos na tomada de decisão, por exemplo, day trade ele gosta de utilizar os gráficos semanal diário e 60 minutos para as operações swing trade então ele sempre está olhando três tempos gráficos e quando esses três tempos gráficos olham para o mesmo lugar ele entra nas operações, tá? eu também gosto de fazer da mesma forma se a gente fosse pensar em teoria de Dow seria mais ou menos você ter os três tempos gráficos subindo ou indicando alta quando você pensa numa compra os três tempos gráficos indicando a queda quando você pensa numa venda e trazendo isso um pouco para a teoria de ondas de Eliott que é um conceito um pouco mais complexo mas eu quero pegar só a parte básica aqui para que vocês entendam exatamente o pensamento eu vou plotar aqui num PowerPoint o que seriam esses três tempos gráficos olhando para o mesmo lado, tá? então vamos lá Eliott falava muito dos ciclos, né? que quando você tem o primeiro ciclo com duas ondas geralmente o segundo ciclo tem cinco ondas a favor da tendência três ondas de correção e depois ele fala também no terceiro ciclo, né? que é quando você tem dentro do segundo ciclo cinco ondas a favor da tendência três ondas de correção aí depois você tem cinco ondas a favor da tendência deixa eu colocar aqui, né? três ondas de correção aí é a reversão da tendência acontecendo e aí você tem um, dois, três, quatro, cinco aí ondas A, B, C, né? ondas de correção depois um, dois, três, quatro, cinco pois bem eu gosto de fazer as minhas operações quando eu tenho essa confluência de três ciclos olhando para o mesmo lado, tá? então quando eu tenho num swing trade o gráfico semanal obedecendo determinado critério que me mostra que ele está em tendência de alta o gráfico diário que é como se fosse o segundo ciclo aqui obedecendo determinados critérios que me mostram tendência de alta o que eu gosto de fazer? eu gosto de ir para o gráfico de 60 minutos e comprar no rompimento do topo dos 60 minutos e aí com o stop no fundo do gráfico de 60 minutos, tá? vamos imaginar que você está pensando em um day trade não em uma operação de swing trade digamos que você tem um gráfico que de 15 minutos se apontando alta seguindo os teus critérios um gráfico de 5 minutos que corrigiu, por exemplo, numa média móvel e que agora atende o seu critério, né? o que eu faço? eu vou para o gráfico de 1 minuto e tento comprar no pivô de alta do minuto quando ele faz topos e fundos ascendentes com o stop no fundo, tá? bom, e como o trader de curto prazo trabalha tanto com compra quanto com venda, né? quando é que você vai ficar focado em venda? quando você tem os 3 tempos gráficos olhando para baixo como nesse caso, né? então, digamos que num swing trade o gráfico semanal aponte tendência de baixa para você né? que é o primeiro ciclo o segundo ciclo o gráfico diário também segundo os teus critérios apontem tendência de baixa para você quando que eu vou fazer uma venda? quando eu tenho 60 minutos fazendo o que eu chamo de pivô de baixa ou seja, rompendo um fundo, tá? e aí o meu stop vai para o topo anterior desse gráfico de 60 minutos mesma coisa se é day trade digamos que você encontrou lá uma venda num índice futuro no gráfico de 15 minutos ele estava em tendência de baixa segundo os seus critérios e aí nos 5 minutos ele corrigiu numa região de média móvel estava lá embaixo corrigiu na região de média móvel começa a olhar para baixo de novo quando um minuto rompe o fundo você faz uma venda coloca stop no topo, tá? dessa forma, pessoal sempre com esses três tempos gráficos olhando para o mesmo lado você vai estar sempre a favor da teoria de Dow que falava que na tendência de alta o preço faz topos e fundos ascendentes então se o preço faz topos e fundos ascendentes eu quero sempre estar comprado até que um desses tempos gráficos perca a tendência qual é o primeiro tempo gráfico que perde a tendência no swing trade? como eu gosto de utilizar os gráficos semanal, diário e 60 minutos o primeiro a reverter tendência é o gráfico de 60 minutos ou seja eu fico comprado com o meu stop no fundo do gráfico de 60 minutos até que ele vai se mexendo fazendo novos topos até que em algum momento aquele fundo de 60 minutos é rompido pronto é a saída da minha operação mesma coisa acontece na venda swing trade eu estou comprado aliás, estou vendido porque os três tempos gráficos estão em tendência de baixa a hora que um reverte a tendência que é geralmente na verdade 100% do tempo 60 minutos é o primeiro a ganhar força numa eventual virada de mercado ele rompe o topo eu caio fora de uma operação de venda e é claro isso serve para o swing trade com semanal diário e 60 serve também para o day trade com 15, 5 e 1 minuto deixa eu tentar dar um exemplo do que seria isso no gráfico vamos pegar aqui um exemplo de Qualicorp que é uma recomendação minha de algumas semanas ela tinha um gráfico semanal lá atrás qual 3 então esse aqui é o Qualicorp ela deu entrada aqui no rompimento de 15, na verdade 15,90 e desde então está subindo como se não houvesse a melhor então o gráfico semanal para essa operação atendia os requisitos que eu preciso para pensar numa compra o gráfico diário estava aqui rompendo um topo que é um requisito que eu preciso neste caso dessa estratégia para pensar numa compra e a partir daí deixa eu ver se esse gráfico aqui funciona porque vai ser muito mais interessante explicar aqui perfeito então deixa eu tirar aqui essa indicação e eu vou tirar também o zoom aqui para que vocês entendam então a partir daqui que foi exatamente essa região eu imaginava que Qualicorp poderia dar uma boa compra então no rompimento se não me engano de 15,80 a gente falou numa compra do ativo e aí o que eu faço quando vou pensar numa operação de compra eu já observei os outros tempos gráficos como é que eles estão então o gráfico vermelho estava subindo que é o gráfico semanal o gráfico diário estava lá rompendo um topo importante e aí o que eu preciso eu preciso que esse pivô de alta no gráfico de 60 para começar a pensar na operação então eu vim aqui para Qualicorp e imaginei o seguinte olha se esse topo for rompido que é exatamente essa região a gente vai pensar em compra com stop aonde abaixo do fundo então o meu stop ficou aqui abaixo perfeito bom quando Qualicorp rompeu esse ponto deu a entrada na operação a gente imaginou um alvo três vezes o tamanho do risco e se o preço caísse e rompesse esse fundo eu precisaria sair da operação porque se o preço vem aqui rompe eu entro na operação ele volta e fura esse fundo significa e aí vindo de novo para o PowerPoint que esse terceiro ciclo aqui que estava subindo perdeu o fundo então seria mais ou menos isso aqui vamos lá esse terceiro ciclo digamos que eu comprei aqui voltou pegou meu stop então eu preciso cair fora da operação porque eu não tenho mais os três ciclos olhando para o mesmo lado então o meu stop vai estar sempre nesse fundo anterior do gráfico de 60 minutos em se tratando de uma operação swing trade voltando para cá beleza mas não foi isso que aconteceu tá então olha só o que que a gente tinha pivô de alto né o mercado veio aqui deixou o fundo quando rompeu esse ponto a gente veio aqui e colocou o stop abaixo desse fundo tá certo e o preço continua a subir ótimo tá o preço foi lá em cima e recuou bom quando recuou deixou o fundo nesse ponto que foi confirmado quando quando o topo foi rompido a partir do momento que esse topo for rompido ficou um fundo confirmado aqui nessa região agora o meu ciclo menor 60 minutos tem um fundo aqui então esse fundo não pode mais ser rompido meu stop sai desse ponto e vem pra esse ponto abaixo desse fundo o gráfico de 60 minutos não tem mais tendência de alta não tem porque eu pensar em ficar na operação tá acabou a operação pra mim pois bem a Qualicorp subiu e passou por um recuo veio exatamente nessa região depois desse recuo ela veio e fez um novo topo ela rompeu esse topo anterior aqui nesse queno quando fez isso eu peguei o meu stop e aí o que que eu faço bom agora o gráfico de 60 minutos tem um novo fundo este fundo não pode mais ser rompido senão não faz sentido eu permanecer na operação tá aí a Qualicorp recuou deixou um fundo nessa região e subiu de novo rompeu esse topo aqui né rompeu voltou subiu de novo tá lá em cima movimento pequeno que eu não vou não vou traçar isso aqui com outros fundos o que que eu posso fazer aqui agora eu posso pegar o meu stop e trazer exatamente para essa região tá bom então quando que eu vou sair de Qualicorp pessoal ou no alvo que eu defini quando eu entrei na operação ou a hora que Qualicorp vier aqui e perder este fundo ou seja quando este terceiro ciclo aqui não tiver mais essa sequência de topos e fundos ascendentes enquanto tiver você vai mantendo a operação de compra tá vamos lá para o exemplo de venda também no swing trade tá quando você tem os três tempos gráficos olhando para baixo você pode por exemplo pensar numa venda tá então quando eu vou vender porque os três tempos estão em tendência de baixa eu espero o rompimento de um fundo e coloco o meu stop acima do topo tá este eu falo a mercado vai ser o 25 se você não entende os conceitos de venda como vender o que que pode o que que pode estar acontecendo como assim vender tem como ganhar dinheiro com a venda claro quem está começando pode ter essa dúvida assiste o Fala Mercado Anterior 24 tá lá fala um pouco sobre a parte operacional e tem um link para um vídeo que eu fiz há um mês e pouco atrás que explica tintim por tintim como funcionam essas operações de venda tá sim podemos vender e quando tem os três tempos gráficos olhando para baixo é isso que a gente vai fazer e é claro que em outras estratégias serão principalmente reversão de tendência serão dois tempos apenas enfim mas precisa ter um pivô de baixo no gráfico de 60 vamos tentar dar um exemplo aqui de swing trade eu vou utilizar como exemplo a Cielo que infelizmente foi um ativo que eu não dei uma recomendação de venda gostaria de ter dado porque ela não parou de cair há muito tempo tá então a gente aqui só vai imaginar como seria bom se a gente tivesse feito a venda porque estaríamos vendidos até agora tá então aqui só imaginando e eu não vou usar um exemplo real de uma operação de venda porque o mercado está em tendência de alta agora passando por um processo delicado mas eu não consegui fazer nenhuma venda ainda porque o mercado não deixou tá então vou ter que imaginar só nos últimos seis meses não teve nada de venda que funcionou tá porque o mercado durante boa parte desse tempo subiu e quando lateralizou a gente ficou se concentrando em poucas operações mas quando elas existiram foram operações de compra tá então vamos lá digamos que por algum motivo né a gente vendeu por exemplo Cielo aqui nessa região né ou enfim nesse gap quando teve tá e aí né observando exatamente a questão que eu falei pra vocês de pivô de baixa né digamos que a gente tenha feito alguma coisa nesse sentido e vendeu por exemplo nesse gap até mesmo tá a gente queria vender aqui abrir gap você vendeu por aqui perfeito quando você tem um gap de baixa tá aliás quando você tem uma venda tá você vai colocar o seu stop aonde no topo tá porque o que você não quer é que o gráfico de 60 minutos tenha o que não pode romper o topo porque ele não vai ter mais tendência de baixa ele não estaria né numa situação como mostra aqui nesse slide de pivô de baixa se ele romper esse topo aqui você stopa a operação tá então voltando pra Cielo quando você fez a venda por exemplo pode ter feito aqui né opa você deixou o stop aqui nessa região pois bem Cielo desceu um pouco mais recuou né da queda voltou e fez um novo fundo quando fez um novo fundo já aqui nesse candle né o que que acontece este ponto aqui virou um topo que não pode mais ser rompido porque se for não tem mais operação de venda ou seja você precisa estopar sua operação o que que é o gráfico de 60 minutos teria a partir desse ponto tendência de alta e se tem tendência de alta você não pode ficar vendido tá pra quem opera tendência isso é muitíssimo importante mas o preço voltou e caiu um pouco mais aí ele subiu recuou veio na região de média móvel perfeito quando ele voltou e rompeu o fundo tá já nesse candle aqui o que que você faz você vem aqui e muda o seu stop porque agora tem um topo que não pode mais ser rompido se não não tem mais tendência de baixa no papel tá e aí ela caiu foi lá embaixo voltou quase estopou mas felizmente perdeu força rompeu o fundo tá quando rompeu o fundo ótimo né agora você pode vir aqui e mudar seu stop pra cima desse topo tá e é claro subiu de novo perdeu o fundo quando fez isso aqui você veio aqui e mudou o seu stop pra cima desse topo em algum momento a Cielo ou vai chegar no seu alvo ou vai voltar e vai te estopar da operação tá bom então pessoal a colocação e a mudança de stop obedece a teoria de Dow que diz que enquanto o mercado tem topos e fundos ascendentes você segue comprado porque na tendência de alta que é o que você precisa pra imaginar uma compra você o mercado trabalha com topos e fundos ascendentes quando o menor tempo reverte a tendência você cai fora e na tendência de baixa você fica vendido até ter uma modificação no cenário da tendência de baixa que é quando o gráfico de 60 minutos no caso do swing trade vai mudar de tendência e faz isso rompendo o topo tá tem aqui no slide um exemplo de day trade já com um exemplo um pouco mais antigo com índice futuro num valor bem mais baixo do que até agora então isso foi feito provavelmente em 2017 mas também fica isso então você vai comprar em algum lugar por algum motivo com o stop aqui no fundo e o alvo lá em cima bom, perfeito o mercado andou quando andou você entrou na operação colocou o stop aqui embaixo passou por uma correção veio aqui embaixo voltou a subir quando rompeu o topo anterior o que você fez? você pegou esse stop que estava aqui e trouxe para o fundo anterior então agora se perder esse fundo eu não quero ficar mais na operação aí o mercado veio aqui recuou voltou quando rompeu o topo você veio aqui mudou teu stop para o fundo anterior e aí depois recuou quando rompeu o topo nesse caso aqui você trouxe teu stop para o fundo anterior até que em algum momento ou chega no teu alvo ou chega no teu stop tá? então é a mesma coisa que eu acabei de explicar só que claro utilizando não um gráfico de 60 e sim um gráfico de um minuto tá? na tendência de baixo é a mesma coisa então digamos que você quer vender por algum motivo aqui o stop está acima do topo né? e quando a venda e o alvo lá embaixo tá? de acordo com a tua estratégia e aí tem a venda ótimo né? aí o mercado desce deixa um topo nessa região quando fura esse fundo tá? você pega teu stop que estava lá em cima e coloca acima do topo anterior né? aí o mercado desce sobe começa a descer de novo você pega teu stop bota no topo anterior até que em algum momento o preço ou chega no teu alvo ou chega no teu ponto de stop e dessa forma você vai seguindo tendência até que a tendência acabe tá? bom é são duas coisas importantes aliás minha bateria tá acabando espero que dê tempo aqui de finalizar a palestra né? duas coisas importantes eu espero que todos entendam a necessidade de você limitar o teu prejuízo pra você saber o que de pior pode acontecer pra sua operação isso é importantíssimo tá? ou seja se tudo der errado o que de pior pode acontecer você só sabe isso se você tem um stop colocado quando você entra na operação tá? e segundo eu gosto de operações de tendência tá? e portanto para que esse stop funcione o mercado precisa ter tendência né? então não dá pra utilizar esses conceitos se você gosta por exemplo de comprar porque chegou perto de um suporte com o mercado caindo de vender porque chegou perto da resistência com o mercado subindo precisa ser usado por quem vai desenvolver estratégias que funcionam com o mercado em tendência tá? quando o mercado te possibilita um melhor retorno de investimento dessa forma eu acredito que saem as melhores operações fechado? bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e como é mês de maio né? amanhã tem outro a gente vai lançar um vídeo novo até o final do mês pelo menos eu espero que esteja ajudando e se tiver disposto a aprender um pouco mais sobre o mercado conhecer os meus cursos o primeiro link fala de um curso ao vivo que eu tô fazendo que se chama Estratégia e Timing que acontece nas principais capitais brasileiras e também online nos próximos meses a gente tem várias versões desse curso em várias cidades e também online então fica à vontade pra ver o escopo se gostar vai ser um prazer dar esse curso pra você fechado? um abraço pessoal até nosso próximo vídeo amanhã falando de um outro assunto que tem tudo a ver com o mercado de ações até mais que tem tudo a ver